No ótimos Primavera Sound, o cartaz já foi revelado na íntegra e está na altura de olharmos um bocadinho para ele, não é verdade? Não se esqueçam que é de 5 a 7 de junho. Vão passar pela cidade do Porto nomes como Kendrick Lamar, as bonitas Amy, gosto tanto. Tu não curtes os próximos? Eu gosto bem dos The National, sim. The National, típico do Johnny. Sky Ferreira, que é uma portuguesa americana. Ela tem sangue toda e isso é que me interessa. Ela é doida e eu gosto. E muitos outros. Vem muita coisa boa. Vêm bons nomes, passem no site www.OtimosPrimaveraSound.com e vão até lá, vejam todo o cartaz que já está aqui. A Amy que está ali, que é tanto veloso, isto é para a minha mamãe, ir lá curtir. Eles são um bué... John Grant... Não são elitistas, vai tudo, estás a ver? Vão cenas muito diferentes do John Grant, que esteve cá no MeshFest também. Eu gosto muito da Zayme, acho muito fixe alguém ter trazido a Zayme. Eu queria muito vê-la. Olha o que é o Charlie Brown, que tiveram cá há pouco tempo. Sim, sempre os Tugas lá. Warpaint, também fixe. Warpaint é muito bom. Bem, isto está muito bom. E os Trysons, e o que usas Warpens on the Falls? Vou ter Saint Vincent, ainda não tinha visto. Saint Vincent também vai passar por lá, é verdade?